Escuta essa porra aqui Essa vai hein Caralho DJ Pauline de novo DJ Pauline de novo Aê a pegóia, cê né? Aê a pegóia, cê né? Ela me ligou pra saber onde eu tava e eu disse adivinha Hoje eu tô no doze Eu tô na ruinha Eu tô na maconha Aqui eu vou pras casinha, porra Hoje eu tô Hoje eu tô no doze Eu tô na ruinha Eu tô na maconha Aqui eu vou pras casinha, porra Hoje eu tô no doze Eu tô na ruinha Eu tô na maconha Aqui eu vou pras casinha, porra Beixerecando por cima da pica Joga xereca no pó geral Vem rebolando por cima da pica Joga xereca no pó geral Vai no pau, vai no pau, vai no pau Vai xerecando por cima da pico, joga xereca no pó geral Vai rebolando por cima da pico, joga xereca no pó geral Vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau Vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau Escuta essa porra aqui Essa vai hein Carralho Ela me ligou pra saber onde eu tava e eu disse adivinha Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha, porra Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha, porra Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha, porra Vem xerecando por cima da pico, joga xereca no pó geral Vem xereca no pó geral Vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau Vem xerecando por cima da pico, joga xereca no pó geral Vem xereca no pó geral Vem xereca no pó geral Obrigado.